Bom, vamos falar então sobre os desdobramentos da revelação do escândalo de ontem, das mensagens trocadas entre os assessores do Alexandre de Moraes. Elon Musk reagiu à postagem sobre as denúncias contra Alexandre de Moraes, o bilionário, que é um grande crítico ao ministro da Suprema Corte brasileira e que acusa o tribunal de censura. O dono do X respondeu a uma publicação do jornalista Glenn Greenwald, que foi quem fez a reportagem da Folha de São Paulo, um dos jornalistas que fizeram a reportagem do jornal Folha de São Paulo do caso. O Elon Musk escreveu apenas WOW, W-O-W, WOW, sobre a reportagem do Glenn Greenwald de ontem, que trouxe essas informações sobre o ministro Alexandre de Moraes encomendando relatórios fora das vias formais aos assessores do gabinete dele para incluir adversários no inquérito das milícias digitais, no inquérito das fake news e inquéritos do TSE. Em linha com isso, com essa reação da oposição, inclusive, o Consta Fabi lembrou dos 6 gigabytes, que é o material que foi recolhido pela Folha, os senadores anunciaram que vão apresentar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes só em setembro. Dia 9 de setembro foi a data anunciada pelo senador Eduardo Girão, justamente porque há essa expectativa de que mais material seja revelado nessa série de reportagens aí do Glenn Greenwald e do Fábio Seripião. Uma boa estratégia? Será que é eficaz? Será que dessa vez vai constar? Qual a sua expectativa? Bom, temos que ter esperança e os parlamentares que estão fazendo o seu trabalho, que os eleitores esperam, estão de parabéns. Entre eles, o próprio senador Girão, que fez um belo discurso ao anunciar isso. Tem que ter a pressão das ruas também. Eu quero lembrar aos derrotistas, primeiro que se a alternativa é essa, então realmente é como o Fabi disse, dá as chaves do país para a China, para o PCC ou para a Venezuela e vai embora. A outra questão é a seguinte, primeiro que sempre que começa uma coisa dessa, todo mundo nega, todo mundo que tem culpa no cartório nega. E aqueles que eventualmente são chantageados ou tem muito a perder, tem medo do sujeito de sair atirando, vão sempre dar uma de agente soviético duplo, até ver onde as coisas vão. Então, eles demonstram apoio, mas isso pode mudar rápido, que nem as nuvens mudam. Depende o quê? Do caldeirão nas ruas, do clima político, da imprensa, do congresso americano, de um monte de coisa. No comecinho, quando começamos a falar de impeachment da Dilma, também diziam que era chance zero. Então tem que ter esperança. Agora, o que eu quero dizer sobre tudo isso? Primeiro eu quero abrir, lembrando o que é o Brasil e o STF na mão dessa gente aí, das figuras liliputianas, do ponto de vista moral, que compõem o STF hoje. Notícia da Folha de São Paulo. Grupo Petrópolis contrata parentes de ministros do STF para defesa. Passaram a trabalhar para a empresa Carine Nunes Marques, irmã de Cássio Nunes, Viviane Barsi de Moraes, essa está em vários, que é a mulher do Alexandre de Moraes, escritório especializado em defesa no Supremo, e Maria Carolina Feitosa, enteada de Gilmar Mendes. As contratações ocorreram entre fevereiro e junho deste ano. Isso é o Brasil, não vamos ter ilusões. Agora, vamos lá, ninguém solta a mão de ninguém. É isso que está claro. Então, nós estamos vendo as esperadas reações. Entre elas, Barroso defende morais e diz que matérias da Folha são tempestades fictícias. Lembrando, o Glenn Greenwald colocou a pontinha do iceberg, né? Tem seis gigas lá, e a pontinha do iceberg, para qualquer um que entenda o mínimo de direito, é escandalosa. Mendes, Gilmar Mendes, censura a Moraes parte de setores que buscam enfraquecer o judiciário. Eu, hein? E por aí vai, Carmen Lúcia beija a mão e segue a vida, né? Meus amigos, jurista que defende o indefensável que a Folha revelou, são cúmplices. São cúmplices. Pode ver que todos esses estão vindo. Não, não vi nada aqui, não tem nada de mais. São cúmplices. Não é uma questão aberta a alguma possibilidade hermenêutica de interpretação. Não é. Não é. E aí vão tentando afastar. Não, a Lava Jato foi muito pior, porque a Lava Jato mostrou um juiz, não sei o quê. Ali não são dois poderes. Começam as explicações furadas. Eu peço que todo mundo leia na conta do procurador e professor de direito, Marcelo Rocha Monteiro, o texto que ele fez mostrando o absurdo. E tem vários outros que mostraram. Porque não é preciso ser professor de direito para enxergar. Por exemplo, quando um vira e fala assim, o sujeito está cismado, né? É. Aí quando o outro fala assim, pô, fui lá na Oeste e não encontrei nada. Pô, usa a criatividade. Isso é frase de vilão do 007. Isso é frase de vilão do 007. Usa a criatividade. Só faltou um riso maligno no final. Isso está no campo do direito? Tem alguma coisa nisso no campo do direito? Então, pelo amor de Deus, gente. É óbvio que é ilegal. E é óbvio que todo mundo que está defendendo, aliás, é a melhor hora para separar o joio do trigo. Quem está defendendo tem rabo preso. Tem alguma, deve alguma coisa, quer algum cargo, é chantageado, recebe dinheiro. Tem alguma coisa. Quem está defendendo, quem está passando pano para isso, é cúmplice de atos claramente criminosos, ilegais, porque eu não vou ficar usando eufemismo, foras do rito, não sei o que. Só existe uma coisa no devido processo legal, o rito processual. Fora do rito é ilegalidade. É crime. E aí vem hoje essa manifestação toda de solidariedade, até dos sindicatos, para mostrar o que é o Brasil e quem governa o Brasil hoje, o tal consórcio. E nisso o próprio ministro Alexandre se manifesta. Eu não sei se nós temos o trecho, se nós vamos mostrar, eu não sei. Eu tive um dia corrido para conversar com a produção. Mas o ministro se referiu a mim. E ele se referiu a mim como pseudo jornalista. Começa aí, né? Eu não preciso provar o meu currículo, mas seria bom até lembrar das minhas passagens por seis anos no Globo, Rede TV, Revista Voto, Revista Isto É, Revista Veja, Gazeta do Povo há anos, Rádios, Correio do Povo. Não, precisaria lembrar, pseudo jornalista. É assim que ele trata alguém que ele está julgando. Ele está me julgando. E como a gente viu nas imagens, ele está mandando os subaços dele, que eu prefiro chamar de capangas, irem atrás de mim. Poxa, o sujeito ia dormir pensando em mim. Negócio que até me preocupa. Mas ele mandava os caras acharem alguma coisa para servir de pretexto contra mim. E ele me chama de pseudo jornalista com ódio nos olhos. Eu não sei nem o que eu fiz para ele, para ele me odiar tanto, além de falar que ele está cometendo crimes. Mas tem muita gente falando. Mas vamos lá. E logo depois ele incluiu foragido nos Estados Unidos. Olha, ele tem um inquérito sobre fake news. Eu gostaria de propor aqui a inclusão de Alexandre de Moraes no inquérito dele. Foragido dos Estados Unidos. Qualquer um que me acompanha, minimamente, minimamente, porque tudo é público. Tudo é público. Eu moro desde 2015 nos Estados Unidos. Em abril de 2015 eu estava chegando aqui com dois cachorros, malas, filha. E eu virei residente, permanente, um pouco depois, alguns anos depois. E sou cidadão americano agora. Ele está falando que um cidadão americano é foragido. Ele tem alguma ordem de prisão, alguma coisa para mim, que eu não estou sabendo? Aí vamos lá. Eu, como residente permanente dos Estados Unidos, então, hoje eu sou cidadão, eu recebi um WhatsApp. Vamos esclarecer tudo isso aqui, que esse é o lugar. E o Braddock está dando furo de reportagem. Eu, porque eu sou parte desse troço, eu recebo uma mensagem de WhatsApp de uma escrivã da Polícia Federal. Dizendo que eu estou incluído no inquérito e não sei o que, não sei o que, para eu responder. Bom, basta ver que eu e Paulo Figueiredo sofremos isso no mesmo dia. Ele diz que nunca recebeu nada, porque ele foi por outro caminho. Ele falou assim, existe um método legal, o rito processual, para avisar alguém que reside fora do país que ele está incluído num processo. Chama-se carta rogatória. Eu nunca recebi. Ele tampouco. Mas eu aceitei a informalidade do Brasil, digamos assim, respondi a escrivã, marquei minha oitiva e prestei depoimento para um delegado federal muito constrangido, mas muito. Porque ele tinha que ler passagens assim, o que você quis dizer com isso? Eu falei, hã? Elogiando as Forças Armadas Americanas? Uma fala do Tom Clemson, um escritor que criou o Jack Ryan, dizendo que devemos nossas liberdades graças a homens armados e fardados. O que exatamente você quer que eu explique? A outra foi assim, o Roberto, você disse para o Roberto Jefferson numa entrevista no meu canal que você era um soldado pronto para pegar em arma contra comunistas. Aí eu tive que virar para o delegado nessa hora e falar, o senhor poderia ler a transcrição toda? Aí ele, sim, abre parênteses, risos, fecha parênteses. Eu falei, perfeitamente, era uma piada. Eu não vou tentar entrar com armas, que eu tenho três aqui em casa, legais e fáceis de comprar, ilegalmente, clandestinamente, nos Estados Unidos para fazer uma célula terrorista. Não era isso. Era uma piada. Então foi constrangedor o que aconteceu. E eu aceitei, fora do rito. Agora, ministro Alexandre, foragido eu nunca fui na minha vida. Foragido eu nunca fui na minha vida. Eu sou um cidadão americano que goza da primeira e da segunda emenda, me protejo com a segunda e protejo a primeira com a segunda e resido há dez anos nos Estados Unidos. Vai fazer em abril do ano que vem. Uma década. Foragido eu não sou. Aceito conversar com o senhor em qualquer hora nos Estados Unidos. Pode vir. O Barroso vive aqui, em Kibiscan. Pode vir. Vem de carona com ele um dia e marca. A gente vai conversar. Mas eu não sou foragido de nada, não. Isso é fake news. Eu adoraria que o senhor incluísse seu nome no seu inquérito.